Oi, para quem não me conhece, sou Gabriela Rotuno, advogada especialista em direito migratório e dupla cidadanias. E hoje vou contar para vocês algumas novidades sobre a cidadania italiana e os decretos Salvini. O temido decreto, que gerou tanto estardalhaço na nossa comunidade ítalo-brasileira, finalmente teve o seu texto aprovado pelo Conselho de Ministros e agora está para a aprovação do Presidente da República. Bom para nós é que não houve limitação geracional para a transmissão da cidadania italiana. Contudo, existe uma parte do decreto um pouco nebulosa e que trouxe aí preocupação para todas as pessoas que vêm acompanhando esse texto legislativo. Em termos de cidadania, o decreto dispõe que o prazo para o reconhecimento da cidadania italiana passa a ser de 48 meses para os fatos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1948. E agora ficou a questão, o que são os fatos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1948? Pois bem, não sabemos dizer, não entendemos aqui o intuito do legislador. E digo, nem eu entendi e nem os meus colegas, pois hoje podemos ver vários vídeos na internet falando sobre essa obscuridade e cada um tem uma opinião diversa. Hoje, o prazo para o reconhecimento da cidadania italiana é de 730 dias da data do protocolo ou do pedido. Mas veja bem, esse é o prazo máximo. Todos nós sabemos que na prática, quando se vai ao comuno italiano fazer o pedido do seu reconhecimento, a cidadania sai em 3 meses, em 6 meses, em 120 dias. Isso depende muito do local de prática. Mas o prazo atual até esse decreto passar a VG são de 730 dias, que são 2 anos. E nós sabemos que isso não ocorre na prática. Então, eu não vejo motivo para esse alarde todo nas redes sociais falando que a pessoa vai ter que agora morar 4 anos na Itália, porque o decreto fala em 4 anos, ou que a cidadania vai demorar 4 anos para sair. Não, no máximo, esse vai ser o novo prazo máximo. Se essa for a interpretação para todos os casos, que ao meu ver, não é isso que está dizendo aqui, aqui está dizendo para os casos ocorridos antes de 1948, e para isso nós vamos ter que ter esclarecimentos do legislador. O decreto entrou em vigor depois da publicação na Gazeta Officiale, e depois disso tem 60 dias para ser convertido em lei pelo parlamento. No parlamento, sim, pode ter mudança no texto, e esperamos que tenha um esclarecimento sobre isso, porque hoje realmente o ponto ficou obscuro, e está gerando ainda mais insegurança nesse terreno tão nebuloso da cidadania italiana. Nós sabemos que as nossas leis de cidadania já não são essa maravilha toda. Diante disso, o que eu posso afirmar para vocês é que os prazos para os processos no Comune vão continuar iguais. Hoje nós estamos fazendo as práticas com 3 meses, 6 meses, 4 meses para suas conclusões. Não tem por que o Comune Italiano, hoje, optar por demorar 4 anos para deferir uma cidadania, que ele já tem hoje 2 anos para deferir, e ele não utiliza os 2 anos, porque se a máquina pública está funcionando a contento, existe pessoas para processar aqueles casos, eles não têm por que demorar mais do que o necessário. E o necessário passa muito longe dos 2 anos atuais ou dos 4 anos que possam vir com esse decreto. Sendo assim, não há motivo para pânico, principalmente no que se refere aos processos em Comune Italiano. O recado é, nós temos que estar felizes que o limite geracional não foi aprovado, e esse prazo não vai tornar incômodo os pedidos de cidadania, mas deixe aquele alerta que eu já falei numa outra oportunidade, que as pessoas que têm direito ao seu reconhecimento, que o façam. Porque estamos vendo a todo momento uma vontade do governo italiano para restringir os processos de reconhecimento. Então, aqueles que ainda não fizeram seus reconhecimentos, que façam. E aqueles que pretendem fazer o seu reconhecimento em breve, que procurem assessorias sérias para fazer isso, que não caiam nessa ladainha de que agora vai demorar 4 anos. Vai demorar 4 anos para quem não sabe trabalhar. Então, fiquem tranquilos, que está tudo bem. E nós estamos aqui estudando com afinco e sempre ligados nas últimas novidades da legislação e do que está ocorrendo na Itália para garantir o seu direito. Agora, eu quero deixar para vocês aqui o meu muito obrigada por estarem me assistindo. E curtam o canal, façam seus comentários, eu vou responder todos. E se inscrevam no canal, porque aqui a gente quer gerar conteúdo bom, de qualidade, e que realmente ajude vocês no reconhecimento do direito. Até o próximo! E até o próximo!